Informações sobre a alfabetização de jovens e adultos. As matrículas estão abertas, né? Podem ser feitas. Com certeza. Para inscrição no ensino fundamental, aos finais, o estudante deve ter a idade mínima de 15 anos completos, enquanto que para o ensino médio, o interessado deverá ter concluído o ensino fundamental e os 18 anos completos. Para o ensino médio serão atendidos os critérios do ensino, ou aliás, do novo ensino médio e no ato da matrícula. O aluno deverá assinar o termo de ciência de que concluirá esta modalidade em dois anos, sendo quatro semestres. Para efetuar a matrícula, o interessado deverá comparecer a uma das unidades escolares que oferecem a EJA, de segunda a sexta-feira, no horário das duas da tarde às oito horas da noite, apresentando cópias e originais dos seguintes documentos CPF, RG, Certificado de Reservista e Título de Eleitor. Comprovante de endereço com o CEP, também Certidão de Nascimento ou Casamento, Certidão de Nascimento dos Filhos, Declaração de Trabalho, Comprovante de Escolaridade Anterior e uma foto 3x4. Samuel Sintra. Pois é, o Kinder, vamos fazer o seguinte, você me ajuda. Vamos falar quais são os locais que tem aí a matrícula para alfabetização de jovens e adultos para aquelas pessoas. Olha só que bacana também, para ficar bem explicadinho para você. A Escola Municipal Antônio Siqueiroli, que fica no Jardim América, 3723-9219. Exato. Na Escola Municipal Professor José Mário Faleiros, Rua Leandro Fernandes Martins, 1971, no Jardim Aeroporto 3, telefone é o 3701-8299. Outro local para inscrição e matrícula do EJA, na Professora Maria Helena Rosa Barbosa, que fica lá no Jardim Redentor, na Zona Norte. Telefone é o 3703-0222. Isso mesmo, Samuel Sintra. A gente segue aqui na nossa arte, trazendo outros endereços para quem está acompanhando aqui o JR23, para que o pessoal possa ficar muito bem informado. A gente traz aqui a mudança da tela. Vamos lá, agora sim. Nós vamos ter, portanto, a Escola Professor, aliás, a Escola Municipal Professora Nair Martins Rocha, na Rua Padre Conrado, 1900, na Vila Conceição Leite. O telefone é o 3723-6788. Pois é, e para finalizar, o Sessum, né? Professora Climene Ribello Novelino Abdala, que fica na Avenida Champanhar, no centro, região central. É o Centro de Ensino Supletivo Municipal, 3701-8367. Tá bacana o programa de hoje, né? Bem orientativo para todos aqueles que estão nos acompanhando no JR23. Afinal de contas, ó, fica atento aí, porque o ano já começou, viu?